Gente, bom demais da conta e de todas as maneiras, além de delicioso e fazer bem à saúde, o irresistível chocolate tem outras qualidades. Quais são elas, Natália? André, esse docinho maravilhoso também pode ser usado para fins estéticos? Cabelo e pele ficam bem tratados com o cacau, sabia? Vamos ver. O sabor é irresistível. Para a branca, é indispensável. Chocolate eu como todo dia, toda hora se deixar assim. Menos de manhã, porque eu acho que de manhã é uma hora que o meu organismo precisa de um pouco de descanso. Compulsão compartilhada por outros brasileiros. Na década passada, segundo o Ibope, o consumo de chocolate atingia 57% da população. Atualmente, 67% dos brasileiros saboreiam os mais variados tipos de cacau. Se você é um chocólatra, calma, nem tudo está perdido. Veja só o que diz o endocrinologista. Existe um trabalho que foi feito há pouco tempo com mulheres obesas na Inglaterra comendo uma pequena quantidade de chocolate ao dia. Na verdade, são 15 gramas e para o telespectador entender, são duas, dois quadradinhos de chocolate, né? Elas tomavam isso no café da manhã e um outro grupo que não comia o chocolate. Então, aquelas obesas que estavam comendo o chocolate, elas tinham um grau de saciedade maior e, ao final do estudo, até mantiveram o peso ou até emagreceram. O chocolate é um dos doces mais apreciados e consumidos do mundo. O que muita gente não sabe é que essa delícia, a base de cacau, faz bem à saúde e pode ser usado até em tratamento capilar. Não é isso, Paulo? É isso, Elvete. Hoje nós vamos mostrar as qualidades, os benefícios do chocolate nos tratamentos pré-cabelo. Para isso, a gente está aqui com a Marina. Marina. Vamos fazer. Vamos lá, Marina? Vamos. Marina é um exemplo de mulher que se preocupa com a beleza. Quer sempre estar atraente. Para ela, cabelos bem tratados é sinônimo de charme. Por isso, buscou a hidratação à base de cacau. Mas antes de começar, passou por uma avaliação. O cabelo da Marina é um cabelo sensibilizado nas pontas, por química, por chapa. Então, a gente vai fazer o tratamento à base de chocolate para nutrir mais essa ponta. Tudo pronto. É hora de lavar. Depois, Paulo preparou o produto. Observe que a coloração e a textura lembram um mousse de chocolate. O próximo passo é desembarassar o cabelo. E começa a aplicação. O que a gente está fazendo agora, nós estamos aproveitando as qualidades do chocolate. Os ácidos graxos, as vitaminas, as proteínas e principalmente os emolientes. Os emolientes, os emolientes, eles vão fazer um filme no cabelo, onde vai impedir que o cabelo perca a água. O hidratante à base de cacau fica no cabelo durante 30 minutos. Depois, enxágua, seca e está pronto. Ficou maravilhoso. O resultado que agradou Marina seria uma descoberta recente? Não. Há 500 anos, o antigo povo azteca já conhecia as propriedades medicinais do cacau. Porém, só as pessoas próximas ao rei desfrutavam do ritual. Mas atualmente é possível usufruir desses banhos e tratamentos facilmente. Nós estamos agora em uma clínica de estética. Ao meu lado está a Cristina, que é esteticista. E também a Amanda, que vai receber o banho de hidratação pela primeira vez. Mas antes, Cristina, que avaliação que a gente faz da pele da Amanda? Sim, a avaliação que eu fiz na pele da Amanda é que ela tem uma pele bem seca. Então, antes de nós iniciarmos o tratamento, ela passou por um processo de avaliação. E nós indicamos para ela o chocolate. Porque ele tem um teor de gordura bacana para esse tipo de pele. Conheço as propriedades do chocolate, mas basicamente só em cabelo. E agora eu vou fazer o teste na parte corporal e estou com uma expectativa bem bacana. O procedimento é dividido em etapas. Agora eu vou passar nela um esfoliante, que tem a finalidade de retirar as células mortas. Fazer uma higienização profunda para preparar a pele dela para receber uma hidratação bem legal. O produto é retirado com água para aplicar a máscara de massagear. Mas o detalhe da máscara de massagear, que ela é a base de morango, mas não era chocolate? Sim, a máscara de chocolate ainda vai vir. A Amanda vai aproveitar essa máscara. Porém, essa máscara tem um teor de óleos essenciais, que vai selar a pele que já foi luta. Agora chegou o momento mais esperado, que é o momento em que eu vou pegar o creme de chocolate, que é um mel bem morninho, porque por ele ser morno, ele vai fechar os poros da pele que foi tratada. Nós vamos associar este creme com o mel com o creme de chocolate. Vamos fazer essa mistura e vamos selar a pele da Amanda. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse mexendo um chocolate na panela, derretendo em banho-maria. E aquela coisa fina, cremosa, macia, que realmente dá vontade de comer. E o cheiro é uma coisa maravilhosa. O chocolate, sem exageros, pode até reduzir a pressão arterial, fortalecer o sistema imunológico e mais. O chocolate tem o poder de ser um antioxidante. O que significa isso? Ele impede, a gente fala na bioquímica, a oxidação do LDL. Todos os telespectadores sabem que é um colesterol ruim. Então ele ajuda nessa prevenção. Então ele tem benefícios do ponto de vista cardiovascular. Então ele dá saciedade, ele estimula algumas substâncias, são chamadas de encefalinas, de endorfinas, que são substâncias do prazer. Agora, a gente tem que estar atento com a quantidade que a gente pode utilizar no dia a dia.